Shalom, shalom, shalom reverim, shalom aleculã, mais um vídeo aqui no canal das escrituras sem fermento e vamos bater hoje aqui um papo rápido, um shabat shalom a todos, já que estamos aí no sábado o dia santo que assim o eterno santificou, pois tudo fez em seis dias e no sétimo ele cessou a sua obra não descansou, o eterno não é homem para que se canse, para ter que descansar, ele cessou a sua obra esse vídeo aqui eu vou deixar um abraço especial para meu irmão Fênix, o Fênix do Cavaleiro dos Zodíacos ele é um amigo que eu tenho, um irmão que ele gosta muito dos cavaleiros e ele usa até o nome do perfil como Fênix ele mandou um vídeo para mim muito interessante, de um vídeo de uma pessoa falando que o Deus do Antigo Testamento abre aspas, é um e o Deus, abre aspas, do Novo Testamento é outro porque esse vídeo, a importância de conhecer a Torá a vida inteira, quase todos foram ensinados que a Torá não vale nada a Torá foi abolida, o Yeshua veio e aboliu a Torá, Jesus aboliu a Torá e hoje a gente vive somente pela graça tudo é graça, roube, mate, fume, faça tudo chega na igreja, levantou a mãozinha, eu aceito Jesus, planta, salvo, acabou não guarde dias, coma porcarias, coma tudo, não tem importância tudo é graça fomos ensinados essa vida inteira nisso e aí mora o perigo na Bíblia de vocês, eu não estou com minha Bíblia aqui agora deixa eu ver se eu tenho, ah não, tem uma Bíblia aqui comigo eu tenho algumas Bíblias mas a melhor de todas, está para chegar, a Bíblia israelita mas aqui em todas as Bíblias, você pode pegar na sua Bíblia, na sua casa e você vai encontrar muitas referências escritas assim o anjo do Senhor nas versões melhor, com a tradução mais fiel, o original está escrito mensageiro celestial esse mensageiro celestial, ele é o próprio Yeshua ele é o Messias porque o Messias, ele está com o Pai em tudo o Messias, como diz João e no princípio era o verbo sabe que ele, a tradução totalmente errada o princípio era o verbo, o verbo estava com Deus olha a confusão, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus ele estava ou ele era Deus deixou bem claro todos os povos adoravam a três deuses ou muitas outras divindades por que o eterno, por que o rei, o rei, o rei sempre deixou claro para o seu povo que ele era um ele não era dois nem três, ele era um então ele não podia estar com Deus e ser Deus a melhor tradução seria, no princípio era o verbo, a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era divina ela é divina, pois ela saiu do Pai o Pai gerou o Filho dele mesmo eu vou, em breve, trarei um estudo a respeito de quem é Yeshua Hamashia quem é o nome grego aí, Jesus Cristo que a gente sabe da origem, não é uma origem legal então eu prefiro usar o nome original Yeshua Hamashia ou o nome inteiro, que Yeshua é um diminutivo o nome inteiro seria Yahushua Hamashia mas, então a importância de conhecer a Torá esse meu amigo, ele mandou para mim esse vídeo e aí ele mostra que no Antigo Testamento no vídeo, eu assisti uns 40 segundos acho que um minuto depois eu não quis mais ver não recomendo assistir esse tipo de conteúdo no vídeo ele mostra o seguinte o Deus abre a carta, do Antigo Testamento é um Deus que matava crianças idosos, nações inteiras que adorava sacrifícios de animais, etc e tal no Novo Testamento já era um Deus diferente é um Deus onde tudo pode tudo é graça, tudo é amor tudo é bondade não, ora para o seu irmão se alguém te dá um tapa no rosto vira o outro ah, se o cara vier roubar seu celular dá aí a chave do carro também ah, toma meu relógio, toma meu celular porque é isso que estão ensinando lá é o que Roma quer que você faça Roma quer que você seja submisso Roma não quer que você defenda a sua família não quer que você defenda os seus princípios não quer que você defenda a lei então Roma quer que você seja Roma quer que você seja um controlado na mão dela essa é a triste realidade mas vamos lá esse é o perigo você tem que conhecer a Torá pois os judeus, eles estão cegos há uma tampa no olho deles bom, voltei aqui então, como eu estava dizendo então, o Novo é um Deus bondoso que tudo pode, tudo é graça e no Antigo Testamento é um Deus maldoso que mata sacrifícios e tal os judeus, como eu estava dizendo eles têm uma tampa no olho eles estão cegos o próprio eterno cegou-os para que eles não vejam uma chia isso também eu vou explicar com mais detalhes ainda mais do que eu expliquei nos dois vídeos sobre Israel onde eu irei falar sobre as duas casas de Israel que explica toda a Bíblia seja ela qual Bíblia for seja essa Bíblia grega cheia de paganismo ou qualquer Bíblia as duas casas de Israel explica toda a escritura de uma forma que você nunca viu então, aguardem aí no canal que vocês vão ver é um estudo fantástico mas, então os judeus estão cegos não vejam uma chia não adianta você mostrar querer pode mostrar na cara que ele não vai ver porque tem uma tampa ele está cego isso aí só vai sair quando cumprir-se a plenitude dos gentios quando cumprir a plenitude dos gentios os olhos deles vão se abrir e eles vão ver o machia mas até lá não vão ver então, o machia ele está em todo está em todo o Tanakh que colocaram o nome de Antigo Testamento eu vou fazer um vídeo somente sobre isso Antigo Testamento e Novo Testamento porque esses nomes de onde vem isso qual é a finalidade disso então fiquem no canal ligados que vocês vão ver o machia está em todo a Torá em todo o Tanakh ele não surgiu ou foi revelado no Novo Testamento na Areia de Trabaxá ele está em todo o Tanakh Tanakh é o antigo conhecido como Antigo Testamento ele está em toda a Torá então quando dizem que o Deus do Antigo Testamento é um mal e o do Novo é outro bondoso isso é uma heresia e foge contra toda a Escritura muitas das vezes quando fala o anjo do Senhor ele mesmo desceu e matou milhares de pessoas quando Davi contou o exército e não era para contar se eu não me engano o anjo do Senhor desceu e matou ou foi 180 mil ou foi 80 mil de qualquer forma foi muitas pessoas quem matou foi o próprio anjo do Senhor o próprio Yeshua quando o Israel estava saindo do Egito a última praga que o Eterno ia tirar a vida de todo o primogênito ele fala eu irei passar por lá quando ele diz eu irei passar por lá não é ele mesmo o Eterno não passou por lá quem veio foi o seu representante o mensageiro Selechal o próprio Yeshua ele mesmo passou e matou todo o primogênito tanto dos egípcios quanto dos animais então como que um é só bondade o outro é maldade ele mesmo fez tudo isso quer dizer que ele é mau que ele é ruim não quer dizer que ele estava obedecendo a vontade do pai o pai não é mau o pai é fogo consumidor ele é justo então essa é a importância de você conhecer a Torá você precisa conhecer a Torá a Torá ela vai te ensinar tudo o que você pode fazer o que você não pode fazer o que você deve comer o que você não deve comer como ser um bom pai um bom marido uma boa esposa um bom patrão um bom empregado tudo o que você precisa saber está dentro da Torá os cinco primeiros livros que o próprio Eterno revelou a Moshe toda a escritura que é tida como inspirada eu ainda farei um vídeo a respeito sobre isso mas o que é realmente inspirada é a Torá a Torá foi os estudiosos dizem que ela foi totalmente ditada para Moshe por um anjo como ele deveria escrever cada coisa como ele saberia por exemplo como foi feito os céus e a terra nenhum homem saberia senão um anjo dizendo para ele então dentro da Torá você tem tudo o que você precisa saber e essa é a importância de porque você precisa conhecer a Torá hoje em dia é pregado que você pode comer qualquer coisa não precisa guardar dia nenhum tudo é graça mas a Torá nunca pode ser mudada nela está dito que não há nada que pode ser alterado na Torá diz que não pode comer qualquer coisa não pode fazer de dias iguais pois o sábado é um dia santo dia sagrado então essa é a importância de conhecer a Torá o machia diz e o meu povo padece por não conhecer as escrituras quais escrituras o machia se referia na época dele existia o que é chamado de novo testamento quais os livros que os seus discípulos diziam na época deles eles falavam sobre os livros as escrituras quais escrituras eles tinham lembrando que o novo testamento entre aspas não foi escrito por eles mesmos e levaram mais de cem anos para aparecer entre aspas eles não tinham como hoje você tem aqui um livro na sua casa não era assim que funcionava a maioria do cristianismo é baseada em Paulo nem Yeshua não é o que Cristo não é o que Yeshua ou machia dizia e sim o que Paulo dizia ao que pode comer pergunta ver o que Paulo diz o que eu posso fazer ver o que Paulo diz devo guardar dias vejo o que Paulo diz não estou preocupado em quem Yeshua disse sim o que Paulo diz só que Paulo mandou epístolas cartas para determinadas regiões cidades povos será que todos se aplicam a nós então essa é a importância de conhecer a Torá pois todos os apóstolos todos seguiam a Torá o único que não seguia se perdeu que foi o próprio Jesus o vídeo vai ficar por aqui um shabat shalom a todos e em breve teremos muitos estudos aqui interessantes fica ligado no canal que vai valer a pena quem não é inscrito já se inscreve deixe seu like curte, comente, compartilhe quem quiser participar do WhatsApp o link está na descrição quem quiser a Bíblia Israelita está na descrição também o link para comprar valeu um abraço a todos shalom Adonai